O que é a unidade 3? Planejamento estratégico da qualidade. Nessa unidade, você estudará as dimensões da estratégia. Entenderá o que são estratégias corporativas, funcionais e de negócio. Identificará as melhores estratégias competitivas. Aprenderá como implantar processos e programas estratégicos. Estudará o conceito de cadeia de valor e, com isso, se reflete no produto final. Comprenderá o que são macroações estratégicas. Discutirá o que são projetos estratégicos. Na sequência, observa os conceitos e as definições que são importantes para o entendimento ao longo desse assunto. Estratégias corporativas, de unidades de negócio e funcionais. Falaremos sobre influências das estratégias corporativas da unidade de negócio, entendendo como elas se relacionam para garantir que visão, missão e valores sejam passados para todas elas, e criando uma imagem e uma organização consistentes. O resultado disso é uma uniformidade, mesmo que as unidades de negócio sejam diversificadas. Estratégias competitivas. Vamos entender como uma empresa pode ser avaliada por meio de alguns modelos gráficos, como as matrizes de crescimento, ou multifator, que são ferramentas importantes para tomar a decisão dos gestores sobre a permanência ou não de algumas unidades de negócio no portfólio das organizações. Cadê de valor? Vamos aprender também como identificar por meio de modelos e processos as vantagens competitivas de cada empresa, focando em custos, diferenciação ou algumas combinações entre tais itens no mercado. Depois de escolhermos as estratégias ideais para a organização, no próximo passo é implantá-las. Para isso, precisaremos entender os fatores internos e externos que a influenciam e os desafios que as organizações enfrentam, primeiro no planejamento e, em seguida, na implantação das estratégias definidas. Outros aspectos que vamos trabalhar é o conceito de cadeia de valor de um produto, por meio da análise de atividades básicas e de atividades de apoio que encontramos em cada empresa relacionadas a cada produto ou bem. Programa de macroações estratégicas. A partir daí, vamos entender o significado e a importância das macroações estratégicas, que são definidas por gestores quando eles analisam seus negócios e tendem a tornar decisões para tomar as empresas mais competitivas e eficientes, por meio do processo como down-sing, down-scoping e as compras alavancadas. Por fim, vamos apresentar os benefícios de análise estratégicas em projetos, tanto de produtos como de serviços, na busca da competitividade e sustentabilidade. Vamos lá? Aproveite a leitura e bom estudo! Aproveite a leitura e bom estudo!